Isso não faz sentido algum em Pantera Negra 2 Wakanda Forever. Você mesmo de casa sabe que o CGI da Marvel foi uma das coisas mais duvidosas dessa nova fase pós Vingadores Ultimato. Homem-Aranha sem volta pra casa foi mandado pro cinema sem estar finalizado. A série da She-Hulk é outro apreço aí do CGI, outra coisa que a Marvel fez que ficou na qualidade bem bosta, né? Mas existe uma cena bem duvidosa em Pantera Negra 2 Wakanda Forever que chega, meu amigo, aos pés de qualquer defeito do CGI que a Marvel tem aplicado nos últimos filmes. E olha, não é um defeito técnico apenas, mas sim de roteiro. Vem comigo nesse vídeo que vamos debater essa cena em específico que me incomodou. Até que eu gostei do filme, mas essa cena, vou te falar, foi preguiça dos roteiristas e também mais um artifício do CGI dentro desse universo. Fala galera, beleza? Como vocês estão? Eu tô ótimo, mas pra ficar melhor ainda, cara, eu vou ter que te pedir. Segue o Princeso, se inscreve aqui no canal, deixe seu like pra ajudar na divulgação e impulsionamento desse vídeo. E claro, deixe aqui nos comentários, você se incomodou nessa cena? Eu me revirei na cadeira e falei, não é possível que eu tô assistindo um negócio desse. Bem, vamos lá, todo mundo sabe que esse filme foi bem polêmico justamente por inserir um namor ali mesmo americano, fazendo uma menção aos povos aqui sul-americanos, a nós, né, aqui do Brasil, galera da América do Sul. Bem, eu particularmente gostei e foi uma forma de reinventar o personagem que é praticamente uma cópia do Aquaman. O Aquaman, a cópia dele, ambos são muito parecidos, você tá cansado de saber. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar que desagradou muito os fãs foi a caracterização da Coração de Ferro. O pessoal não gostou da armadura dela, falou muito mal que apareceu Power Rangers, alguma coisa do tipo. Mas no final, isso não foi a gota d'água, não foi o pior que esse filme tem a oferecer. Ao meu ver, foi uma coisa muito mais esquisita. Logo após a morte do grande Pantera Negra, do ator, né, o Chadwick Boseman, fizeram uma linda homenagem ali no filme, bem memorável que todo mundo se lembra ao assistir Pantera Negra 2, ou quando fala do filme, nota-se uma certa admiração por ter esse tipo de homenagem, que foi realmente emocionante. Mas outro personagem que os fãs adoraram, que também era uma expectativa que fosse o substituto do T'Challa, né, o Pantera Negra dentro do CM, foi o personagem do Michael B. Jordan, o Killmonger, que todo mundo amou as motivações do personagem e gostaram mais dele até do que do próprio protagonista. Loucura, né? Mas fala sério, o ator mandou super bem no primeiro filme. Na minha cabeça, e de muita gente, tava esperando que ele retornasse. Afinal de contas, no trailer, aparecia um Pantera Negra com detalhes dourados no traje, bem semelhantes ao do Killmonger, mas no final das contas, todo mundo sabe que quem assumiu o manto de fato foi a Ashuri, que teve ali que ingerir a erva-coração, que foi o principal plot desse filme e que me deixou super incomodado e eu tive que trazer esse vídeo. Ao final do primeiro filme, o Killmonger simplesmente destrói as ervas-corações. A única pessoa que tinha ingerido os poderes de Pantera seria só o Killmonger e o T'Challa, correto? errado. Porque a Ashuri, nesse filme, faz algo incrível. Ela consegue imprimir uma erva-coração e tomar. Gente, fala sério, não dá. Imprimir a porcaria de uma fruta, de uma erva, de uma coisa natural, de uma folha, sabe? De uma árvore. Isso não existe, véi. Ah, tudo bem, você tá falando de um filme fantasioso, de um... Beleza, mas a Marvel foi conhecida lá nos seus primórdios de trazer o máximo de realismo pra filmes fantasiosos, pra filme de boneco, filme de história em quadrinho. E tudo bem, usar a CGI uma hora ou outra vai ser inevitável. Mas poxa, isso era algo do roteiro. Não tinha nenhuma outra história mais bacana, outra coisa a ser desenvolvida, do que imprimir uma fruta, cara. Sério. Olha, eu acho que esse foi o ponto mais baixo desse filme e que me deixou muito chateado, porque o crescente dele foi muito bom. Ele é um filme que evolui com o passar do tempo, os personagens vão amadurecendo. Porém, essa parte e todas as cenas de ação que vem logo em seguida da Shuri lutando contra o Namor e todas as soluções muito fáceis, me deixou um pouco pra baixo. E baixou a nota do conceito desse filme, ao meu ver. Poxa, fala sério. No início do UCM, você tinha ali a armadura do Homem de Ferro feita de CGI que parecia super realista. Você tem a transformação do Hulk, você tem o martelo do Thor, que são coisas muito bem feitas. Mas você precisa mesmo ter uma ideia. O roteirista falou, nossa, cara, vai ser genial. Ela vai descobrir os elementos que formam essa planta e vai imprimir essa planta na impressora 3D. Galera, isso me incomodou muito e eu não acredito que eu assisti isso. Beleza, a impressora 3D conseguiria, assim, construir um modelo da planta. Modelo da erva. Mas, poxa, ela imprimiu literalmente uma erva realista. Ela espremiu ela lá, fez um chá, tomou e ficou poderosa. Eu, haha, isso daí me incomoda, véi. Desculpa, mas não tem, não tem explicação. E não tem como defender. Eu espero que você concorde comigo, né? Pelo amor de Deus. Bom, dito isso, eu acho que foi o ápice do filme, o ápice da breguice. Né? O CGI sendo usado como a solução pra explicar coisas inexplicáveis, que não precisava, né? Claro, e ao final do filme a gente tem um desenvolvimento bem apressado, pra encerrar logo, o Namor fazendo as pazes com a Shuri. Mas isso não vem ao caso. Eu gostaria de saber de você. Você se incomodou nessa cena? Foi só eu que reparei isso? Porque, de verdade, aqui no YouTube ou qualquer outra rede aleatória de vídeos, eu acho que eu fui o único criador de conteúdo que viu e postou isso, cara. Eu vi uma galera comentando aí em alguns vídeos e até podcasts sobre essa cena, mas é algo bem repentino. Como assim? Ninguém notou que a Shuri imprimiu uma erva? Doideira. Bom, dando minhas considerações finais aqui nesse vídeo, galera, era isso que eu queria contar pra vocês. Um absurdo. Até que ponto Hollywood vai continuar chegando de colocar CGI em tudo? Soluções práticas e rápidas, maneirismos, né? Como a galera costuma falar. Coisas que são simples de resolver dando uma explicação de algo que não existe. Uma impressora 3D que é capaz de imprimir algo real, algo que tem sabor, véi. Que consegue uma coisa que é como se fosse um remédio, uma pílula mágica que consegue alterar componentes do seu corpo, véi. Suas células. Doideira. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like aqui. Claro, segue a Princesa pra você ficar sempre por dentro dos conteúdos de cultura pop. Se tiver alguma outra sugestão, eu trago aqui também futuramente. Então deixa aqui nos comentários, curte vídeos da Marvel, vamos falar mal do CGI junto comigo. Tem algo que você queira que eu traga aqui no canal? Eu preciso saber. Então escreve aqui embaixo. Bom, no mais é isso, galera. Espero que vocês reassistam esse filme de novo e prestem atenção nessa cena. Que ao meu ver, estraga completamente a experiência que você tem ali. De duas horas e meia, eu acho, se não me engano, que é o filme. Mas logo no ato final, você se depara com esse tipo de situação e cai a nota do filme. O conceito desce, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.